Se o que perdemos, eu quero resgatar Eu voto 13 pra recomeçar Se o que partiu, eu quero consertar Eu voto 13 pra recomeçar Eu voto 13, eu voto 13 Eu voto 13 pra recomeçar Eu voto 13, eu voto 13 Eu voto 13 pra recomeçar Eu voto 13 pra recomeçar